E chora Ele é puto, então ninguém vai de Hulk não, né? Tá bom então, atacando, né? Zênil Eu não lembro disso aí, Douglas Ah, eu te mostro um vídeo aqui, tá gravado, meu Porra, tem evidências do Jerof? Tem, tem evidências, caralho Mas é a cara do marginal fazer isso? Igual que ele tá atacando e destorando o carrinho, tá ligado? O carrinho, né? Ah, eu faço isso direto Não é cozinha Cozinha? E o carrinho não tem o instinto de atirar e atirar em tossir Não é cozinha Não é? Ah, não é cozinha Eu só ouvi do Jerof assim Cozinha Eu falei, porra, demorou É, também fui direto Não Também não é cozinha Não é cozinha Opa Vou pro terceiro andar aqui Vai, vai Sobe, que eu acho que ela é em cima Frost na escada, hein? Terceiro, é terceiro Pode vir Falou marginal Ai, 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 ai Dez segundos pra inserir Caralho, eu acho muito de beiro, mano É, louco Porra, só deu pra marcar um Pode ser sete Acabou o tempo O cara é horroroso, gente Cuidado com a barotada Vai lá, é bom pra eu meter um Engladão da massa A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Caralho, que susto, mano Eu ouço um barulho de tiro E vejo no feed o nome do Lodiano Que já era Já perdeu Uma merda já Marotada funcionou Vou estourar aqui 3, 2, 1 Foi Meu carrinho não funcionou O jogo caiu lá, peraí Vai Cuidado aqui, viu? Tem trap embaixo Ai, caralho Consegui marcar alguém Ó, meu frigorífico cai frost O frigorífico tá frost Só 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 Tá Ali tem, ali tem Eu levei tiro de dois lados ali Olha, eu tô com a cara na B aqui Alguém dá uma olhada Ver se tem como entrar, mano Ah, mano Eu tô muito batatão, velho Vê se você consegue atrair ela pra porta, mano É isso que eu quero É isso que eu tô tentando Aliado Ah, matou, caiu Peraí, Lude, peraí, Lude Pode vir agora, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Smoke F*** Na escada, na escada Na escada Ai, caralho Os caras me cercaram, mano Ah, velho Por que vocês querem ficar jogando pra clã, velho? Eu não consigo me divertir dessa forma Eu vou, eu vou, eu vou me matar Meu Deus do céu Mano, eu tirei que tem uma batata, velho Cara na minha mira Emocionadíssimo Mano, eu vou entrar, hein Caralho, ela não sai de lá dentro Mano, tem um no frigorifo, seu set É É a Frost A Frost tá no frigorifo Saiu, saiu, eu peguei Aí, meu C4 aí, Bruninho C4, Bruninho Que enorme, nossa, eu não tinha que ter É comigo, mano Nossa, eu ia cair na escada Na escada, Bruninho Tá na escada, Bruninho Na escada Aí, aí, aí Aí, aí Pela esquerda, pela esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Ai, caralho Nossa Eu vi uma cabeça Vi dois caras lá E emocionada Não tem jeito, né Tinha dois ali Não, deu um prazer emocionado Porque eu partiu E quase tinha mais tom pra subir Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Pior que eu abaixo Daqui a pouco Já tava na minha voz Já, a voz dele Pode escrever, Marginal Que bom, Marginal Eu adoro Parece que eu falei esquerda E ele continuando andando pra direita Aí sabe quando, tipo, você não tem mais informação pra falar Tá ligado? Você só desiste do cara, né? E fala, beleza É, caralho, mano Entrega aí Mantenha a área E as bombas protegidas Nossa, ele é horrível Vem a lugar dos caras aqui Nossa senhora Só cuidado pra não tomar da Clara Boy aí Olha, reforça aqui dentro do Freezer E hoje eu saio de um bom Marocard Já vai ficar aqui Péssimo Olha, esse mapa aqui é muito importante pegar O início do round Pra saber o spawn dos caras Vou ficar fora também Ai Alguém vai vir com certeza Alguém não pegou o colete, hein? Focalizaram uma bomba pro meu Eu, 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 eu Tem carrinho aqui dentro Se eu puder olhar a câmera aí Fechando o tempo Previstado Tô muito batatão Eu tô muito batata Tinha um carrinho aqui, mano Caralho, previstado Tinha um carrinho aqui, mano Nossa, mano Eu tô muito batata, sério Ué O processo saiu do jogo Caiu 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 a internet dele Saudades, Bruninho Consegui spotar eles Nasceram aqui do lado do bar Tá Fazendo rapel Fazendo rapel aqui É Tá Eu sei onde eu posso pegar eles Tentar rushar lá Mas não dá cover, mas não Tá Tentar rushar lá Tentar rushar lá O usuário do seu canal está gravando. O usuário desconectado do seu canal. O usuário do seu canal está gravando. A internet deu uma piscada aqui, bugou meu mic e eu estava ouvindo vocês e só isso. Ah, mano, os caras me gibraram. Nossa, olha isso. Olha isso, na moral. Olha o que ele fez. Olha isso, olha isso. O cara destruiu a câmera daí. Imagina, o cara está fazendo um rapel, mano. As paredes estão vendo atrás das paredes, eu acho. Ele está correndo só. O Hayashi já passou por aí já. O Hayashi subiu essa escada aí. Nossa, lá no corredor, aí no corredor o Hayashi. Vai tomar no cu, velho. O Hayashi, caralho. Faz silêncio, faz silêncio. O povo que matou o marginal ou não? Foi. Ele vai rushar para plantar agora. Tem vaga na sala ainda. Tô vendo se eu consigo entrar aí. Fuck. Não tem não, Bruninho. Ele está fechado, viado. Ele está parado e mirado na bomba. Eu acho. Acho que ele vai esperar você fim daí, eu acho. Ele plantou de fora e está marcando a bomba só. Eu não tenho muito o que fazer, não. Foi na A. Linda, Hayashi. Caralho. Vai, 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 vai. Não vale o tempo. Acho que dá, acho que dá. Dá sim. Falta uma. Nossa. Nossa. Caralho, Hayashi. Caralho, Hayashi. Caralho, Hayashi, velho. Que jogada, tio. Aí não passou nem ventinho, velho. Não passou nem wi-fi aqui. Caralho, achei que não ia dar tempo. É assim que começa uma virada. Caralho. É assim que começa. O problema do time era eu. Entendi. Ó, no seu lugar entrou o Egon Saltshuk. Vai que é um ED. Vai que é, pois é. Vai que é. Não vou reclamar não. Não, tá de bom. Eu participo do vídeo aqui nos bate-papos. Foi de ASH. Fica aí trocando ideia. Lê os comentários da live aí, vocês. Vai entreten, vai entreten no público enquanto a gente joga aqui, por favor. Caralho, mano. Ponto uma piada aí. Precisamos encontrar a bomba. Podia estar na cozinha, né, velho. Depois que eu ia entrar aqui, tá aqui, ó. Clique. Um, dois, três e... Clow, não tá. Clow, entendi. Clow. É porque eu pulei na hora, entendeu? Daí tem o Clow. Entendi. Opa, é andar de cima, gente. É... Trenzinho da alegria. Pô, trenzinho? Vai tomar no cu. É, lógico, né. A gente tem que pegar esse pote colgado e os caras tem que pegar trenzinho. Trenzinho da B. O vagabundino não descobriu. O Vagabundino não descobriu. Considiu. O HASH tá um ninja, velho. O desativador foi recuperado. Você localizou... O camarotagem, hein. Vai até lá e... Ah, esse já já vai tomar ban, mano, com esse porra, esse pen drive dele aí. Ah, entendi. O Ashzão bem que podia quebrar aqui as janelas pra mim, né? Ah, mano, o call out pra ele aí. Ó, ó a marotagem ali, ó. Ó, terceiro andar aqui, ó. Ah, quebraram aqui também, ó. Ele quebrou as duas janelas, mas não deu a cara em nenhuma delas. Tá bem, porque se ele tivesse dado, eu já tinha tomado já. Perto que tem nenhum terceiro andar, então. É, tem, tem. Tem aplicador aqui. E aí, enquanto vocês jogam aí, eu vou fingir que gostam dos meus inscritos e responder uns comments aqui. Boa, time. Esse cara morreu aonde, véi? Ele morreu aqui, do meu lado, aqui. Filha da puta, toma, moleque. Aqui, aqui eu acho que tá vazio, imagina, ó. Aqui em cima de mim. Aqui dentro já é a sala? Terceiro andar. É, aqui já é a sala, já. Deixa eu ver se eu entro por cima. Viu, tem frost aqui, então não sei se dá pra... Quebra janela, filha da puta. Quem é que tá aqui comigo? Pode ir lá, pode ir lá. Me fechou. Boa. Vai que eu tô ali na escada. Vou jogar um carrinho lá, peraí. Tá. Ativando o drone. Tem um cara no cantinho lá. Eu vou riscar cair. Tá ali dentro? Já caiu? Deu, 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 deu. Tá ali dentro da abia, não tem ninguém. Ah, era da abia. Boa. Imagina, imagina, aqui na porta, imagina. Porra, vem em cima. Vem em cima. Vem cá, vem em cima. Vem cá, vem em cima. Imagina na porta, imagina na porta. Vem cá, essa trap. Puta que pariu. Caralho, pega essa porra, gente. Cuidado com o teto, cuidado com o teto. Como é que eu não vi essa trap, viado? Calma, vai ficar tudo bem. Eu já te ensinei como é que ele veio nas traps. Ah, já dá cover aqui, dá cover aqui pra plantar essa porra. Vai, 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 vai. Planta frio da porra, cara. Você tá sendo desativador, cara. Ai, caralho, eu tava com ele, eu deixei ele cair. Olha o teto, olha o teto, cuidado com o teto. O desativador foi protegido novamente. Sobrou só o IEK que tava justamente lá. Você tá andando aí em cima ou é você? O desativador está ativo, proteja no ato de custo. Quase. No lugar errado, caralho, que eu sou burro, tio. Cara, emocionada, show. Tá em cima. Tá em cima. Deve ser o cara que tava marotando lá no começo. O cara tá guardando? Vai vir não, mano. Eu decidi esperar. Ah, de boa. Otário. Nossa, tio, que coisa linda. Raich me soa em uma, final no outro. Porra, tem que ser, caralho. Só falta eu fazer alguma coisa agora. Eu também, querido. Eu só estou em cagada. Eu estou em cagada. Eu estou em cagada. Eu estou em cagada. Eu estou em cagada. Só falta eu me sentir útil. Fala aqui. É, então. Todo mundo ajudou, mano. Eu vou de hook pra me sentir mais útil. Até o Sou7 saiu até da partida pra ajudar, velho. Cusão, viado. Eu vou até de hook pra me sentir mais útil. Pelo menos eu dei o expan para a galera, que essa partida tá foda. Caralho, viado. Não tem um vídeo meu que não tem um comentário tunak, 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 tunak. Tunak, tunak, tunak. Tunak, tunak. Então, somando o fato que o Sou7 é igualzinho ao cara, né? É idêntico, é um mesmo idêntico Cara, eu não sou preparado pra perceber isso, viado Corre, então assiste Ó, eu assisti um vídeo minha assistente Vem meia jogadinha pro player aqui, ó Tá vendo o vão? Nenhum carrinho passa, gado Pegar o colete num cantinho fica estranho Parece que tá todo mundo um pegando a piraquinha do outro Parece Ah, cê botou o bagulho aqui, pois é Isso aí era um vídeo que eu gravei e eu perdi, viado Isso aí era pro próximo episódio Já dei spoiler Acabou, perdeu o vídeo Perdeu Vou retear, se soltar agora eu vou retear Eu gravei essa porra faz mó tempão Tem um trenzinho aqui Tem um trenzinho aqui dentro Tem um carrinho aqui dentro Mano, o cara do Tunaka Eu sou tão igual aquele cara que eu fiquei Eu só tenho a memória de merda Será que eu gravei isso, mano? Gente É muito igual, viado Alguém não pegou pano Deve ser do amigo aí Reforçar aqui não faz sentido Reforçar aqui Vai, eu vou ficar pra fora aqui Tem algum carrinho na sala do trem ali, tá? Tem algum carrinho na sala do trem ali, tá? Só avisando mais uma vez aí Estão os envolvidos Opa Alguém quebrou ali Alguém quebrou ali Quebrou, quebrou, quebrou Quebrada a janela aqui Eles vão marocar os caras Eles vão marocar os caras Pô, acho que não reforçou o peto, hein? Pô, eu tô aqui em cima Terceiro Tá tudo aqui na janelinha do trem ali É Janelinha manjada aqui, ó Mano, tem até um monte Caralho, calma aí que tá estourando aqui perto, viado Tô meadíssimo, tô meadíssimo Não preciso colar com alguém pra me reviver Vem aqui, vem aqui Sai de rua, tá de rua, clico? Dá, tô Alguém tá... é só jogar uma C4 na minha cara Que coisa, não dá um chute de psalm no pé Se eu atirei no pé, dão um atirei no pé Ai, boa do cheiro Você vai ficar bem, colega Obrigado, querido Tem que ser útil, né? Puta Nossa, eu acho que eu derrubei o cara Tem um cara down aqui em cima junto comigo Terceiro andar Ai, caralho Vou tentar ir aí, Ryash Por onde você tá vindo É, vem por aqui Mas cuidado que tem uma janela aberta aqui do meu lado Onde é que tá o cadáver? O cara tá deitado ali na frente Tá do sofá aí Tem um dado, mano Opa, tem um cara aqui Lembraram lá fora da... Ai, caralho, peraí, peraí, peraí De boa Puta, tomei Pode ver Ele entrou já, hein Tá dentro Belezinha essa porra Gosto dessa arte abstrata aí, mas não É, mano, eu acho que eu fiz merda aqui Abriu muito buraco Eu acho também que você abriu muito buraco Porque você não tá se escondendo mais não Caralho Eu acho que fiz merda, foda Fiquei indeciso de comprar colar Eu quase tirou a parede, velho Quase não tem mais parede Ah, mano, eu não devia ter feito isso, eu teria jogado C4, velho Ah, o cara jogou o carrinho, o cara jogou o carrinho Não Quer dizer que ele tava ali não Destruiu o carrinho? Entrei O termite tá no andar de cima aí, hein, querido Acho que ele vai termitar o chão Ou ele voltou pela janela É, nem precisa Nem precisa termitar o chão Mais um, mais um Ah, vai tomar no meio do sul Pela janela Marginal ficou Parecia um cachorro seguindo um rato Um gato seguindo um rato É, velho Pede aí, Lugia O cara vai entrar mirando aí Ah, esquece Tem um buraco na parede aí, cuidado, mano Aí! Boa, Lugia Caralho, tio Acho que ele tava com o defuser, hein Tinha mais um com o cara lá fora Ó, esse é mais de você aí Eu tô tentando quebrar o teto É, eu vi Deixa eu ver a câmera como é que tá É, tá fudido Ô, Lugia Eu tô com uma câmera no corredor atrás de você Eu vou ficar aqui, então Beleza? 15 segundos Ih, só segura aqui O cara pode quebrar O cara pode quebrar aí É 10 segundos Boa, boa, boa Boa, Lugia Carregou Tá plantando o outro, mano Tá não Faltam 5 segundos Boa, Marginal Caralho, tio Vem sim, mano Caralho Ó, camuflado perfeito ali, ó Pô, foi bonito o time Curti, curti Porra, foi o último minuto, tá vendo? É Que bom, a gente ganhou Ganhamos Tamo felizes Agora bota o Bruninho no time de novo Ah, não Aí estraga tudo, mano Tchau 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 Tchau